Fala gurizada, de boa, aqui acompanhando de camarote, atento à internet, atento à TV, atento a tudo, a erosão da nossa república, Temer, que já tava até o pescoço atolado na corrupção, agora saiu audiozinho, vindo do Joesley Batista, né, o dono da JBS, o capitão da carne de papelão, mostrando que o Temer tava negociando suborno pra que o Cunha ficasse de bico fechado. A gente disse, depois do Fora Cunha, agora é o Fala Cunha, o Fala Cunha tá rendendo seus frutos. Aécio Mineirinho Neves, senador PSDB de Minas Gerais, hoje também destacou o olho mais arregalado do que quando deu aquele rolo do helicóptero dele, né? Mas, daí você se pergunta, por que o Canal Paralelo não publica vídeo novo? O Canal Paralelo tá parado, não tem mais vídeo novo, não tem mais postzinho no Facebook. Meu povo, o negócio é o seguinte, eu tô fazendo TCC, trabalho de conclusão de curso, tenho que me formar, chega, chega de faculdade de jornalismo, já deu a minha cota, então, agora minha prioridade é esta jossa do TCC. Então, fazendo esse vídeo aqui só pra falar, pra gurizada aí que gosta da gente, não sei se essas pessoas existem, mas enfim, no YouTube, no Face, também quem não se inscreveu, quem não gosta também pode curtir lá, pode se inscrever e tal, dizer pra vocês, meio pro fim de junho a gente tá de volta. Enquanto isso, a gente vai acompanhando aí, e daí, meio pro fim de junho, a gente já vai debochar do próximo, porque a gente sabe que o Temer vai rodar, a base aliada já disse que quer eleição indireta, mas o povão tem que ir pra rua. Hoje, a nossa missão final de tarde é ir pra rua, que é direta já, é um revival dos anos 80, tá tudo voltando, é isso aí. E aí